Fala seus carnes de pescoço, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon O vídeo de hoje é topzera demais, que hoje finalmente vou participar desse torneio aqui galera Então vamos lá, rapidão, brota aquele like lá, compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza? Canal 2 tá na descrição, canal 2 tá topzera demais, muito obrigado aí Gera Fortalecendo, canal 2, a série do Let's Day tá lá com o Brawl Star e vamos que vamos aqui ó Beleza, vamos ver aqui ó, torneio termina, recompensa, mascote raro garantido, um ovo melhorado Um ovo roxo, 10 gemas aqui, 10 joias, bafo quente mais longo, muito beleza, pontua e beleza Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, eu tô com meu candanguinho aqui ó Bola aí, cara, que porra é essa mano? Tem um galo corococó mano, vamos lá, vamos lá, eu não sei como é que funciona, então a gente vai desse jeito aí Dá pra outra vez, bugou o jogo cara, bugou e eu não pude jogar tá, eu não pude jogar Então vamos lá, queima durante bafo quente mano, que isso rapaz Tá bonita a parada aqui, vamos ver se agora eu consigo jogar, se não vai travar né Pode ser o servidor que tá zoado aqui e travar também de novo né Vamos lá Ih, acho que vai dar ruim galera, acho que vai dar ruim Ha ha ha, moleque Que isso parceiro, vambora filhote Opa, chegamos aqui ó, beleza Chegamos aqui boladão galera, chegamos boladão aqui, pegando geral aqui ó Vambora, pega aí ó, pega tudo tem direito aqui ó, beleza, show Sapeca todo mundo galera, sapeca todo mundo que a gente quer carne de pescoço, pega os mosseguitos aí Pega os mosseguitos, beleza, não sei como é que funciona esse evento aqui cara Nem prestei muita atenção no que eu li lá Vamos pegar a letra U aqui ó, beleza, show Pega aí ó, galinha também, a galinha é sinistra mano, do galo na verdade né Galinha não, galo, pega geral aí, pega essas porra aí na, fica atrasando a gente aí ó Pega tudo, pega tudo tu Vamos lá, tuba não, é dragão mano, é dragão Ha ha ha, olha isso, pegando geral, caraca o dragão é sinistro esse dragão aqui cara Imagina os outros mano, imagina os outros acima dele Caraca, ainda tem um outro aí que é a mesma categoria que esse Beleza, show, show de bola, vambora filhote, bafo quente Bafo quente, queima todo mundo ali em cima ali ó, vamos descer aqui ó, queimando Ha ha ha, moleque Queima os douradinhos filho, que isso Dando mole pra cojaque aí, queima geral malandro, queima todo mundo Queima até de barra d'água mano, queima até de barra d'água, beleza E rapá, o bafo não acaba não malandro Beleza, show, pegamos aí ó Destrói, destrói o barco dele mano, destrói Destrói tudo aí ó, beleza, show, barquinho aqui ó Pegamos uma paradinha ali ó, será que dá pra descer aqui ó Tá, vambora, 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 vamos passar por aqui ó Vamos passar por aqui, a gente vai e sobe mano, a gente vai e sobe Isso moleque Isso aí ó, pega tudo que tem direito aqui ó Esse bicho aqui, nem sabia que tinha aqui embaixo mano, é assim Bora Caraca moleque, ah, aqui a gente tá contra o O vento né galera, tá contra o vento, beleza, show Pega aí ó, todo mundo aí ó, caído aí Beleza, que é isso aqui Cala dragãozão bolado, mete o pé, tuba, mete o pé Vai morrer mano, caramba, vambora, 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 vambora Até falei errado mano Ah moleque, vamos, vamos, vamos gastar uma Vamos gastar uma joiazinha aqui, cá morri rapidão galera Morri rápido demais, que isso Beleza, tomo lá, vamos lá Sapeca todo mundo aí garoto, sapeca todo mundo aí ó Caraca é um dragão dourado querendo me pegar? Foi isso mesmo que eu vi? Nós vamos por aqui ó, tem vários pagulhos dourados aqui ó Caraca que bicho é aqueles ali malandro Que porra é aquelas ali malandro? Que isso, pega ele É um porco malandro Caraca e solta Caraca que macumba é essa parceiro? Que bicho é esse? Não tô conseguindo identificar Moleque, tem um montão Tem um montão deles cara Ali E solta um peido malandro Um peido preto cupade Que isso aí Vamos meter o pé daqui cara Que eu não curti essa porra aqui não Mete o pé daqui Beleza, show Desce aí ó, tudo Tem um boss aqui ó Que a gente vai sapecar ele aqui Eu quero meter o pé daqui Não consigo galera Como que a gente sai daqui malandro? Pega aí, pega essa pimentinha aí ó Aí, tamo de volta Tamo de volta Vamos meter o pé daqui galera Vamos meter o pé daqui Porque aqui tem ó Tem um dragão boladão ali Querendo pegar a gente A gente tem que meter o pé rápido cara Tem que meter o pé rápido Agora eu não sei como é que sai daqui malandro Isso que eu não sei ó Aqui por baixo, será? Ih rapaz, tem mais coisa pra cá hein Bafo quente aqui A gente quer pegar aquele dragão lá hein A gente vai pra lá e pega aquele dragão lá Tá vendo? O vento cara O vento aqui tá atrapalhando a gente Caraca, olha isso malandro Olha isso Peguei o que ali malandro? Peguei um bagulho ali Pega essa moedinha aí Travou moleque Mete o pé a tuba Caraca cara Como é que eu vou sair daqui? Ah, tem que aproveitar o vento né galera Tem que aproveitar o vento aqui ó Beleza, show Vambora Segui o vento aqui ó O vento que leva a gente Ah, aqui tem uma paradinha aqui em cima aqui ó galera Tá aquele dragão ali que quer Sapecar a gente mesmo malandro Aquele dragão tá de sacanagem com o tuba Caraca, tô perdido aqui hein Eu quero meter o pé daqui Porque aqui tá carne de pescoço Mas eu não consigo galera Eu não consigo Tá geral Sapecando o tuba aqui hein Tá geral se aproveitando do tuba Vamos lá Acho que tem que ir pela água hein galera Tem que ir pela água Esse mesmo Beleza Vambora dragão Porra Dragão lerma da porra Mané ó Beleza Passa pro lado de lá Passa Porra Não passei Mané Não consegui passar Mané Fica travada aqui ó Vamos lá Vamos ver se a gente pega Um moedinho aqui ó Pega um moceguinho ali Beleza Pegamos outro moceguinho ali É Não deu aqui cara Não deu Vamos lá Vamos pegando aqui tudo Aqui direito aqui ó Que eu não consegui sair dali hein Não consegui Beleza Show Pega essa moedinha aí ó Boa Pegamos a moeda Quero passar aqui pra baixo aqui Se eu conseguir passar por aqui ó Vambora galera Vambora Vambora Deixa o vento me levar Deixa o vento me levar Leva eu Que isso aí malandro Hehehe Um roda moinho aqui É isso mesmo E com isso eu vou pegando as moedinhas aqui cara Eu não sei como é que funciona esse evento aqui Beleza Vamos lá Vamos pegando tudo direito aqui ó Vai descendo tuba Vai descendo aqui ó Beleza Show Vamos lá Caraca moleque Vou voltar pro mesmo lugar de sempre Olha isso Só que eu tinha que pegar uma Uma febre de ouro pra matar aquele dragão lá Se eu matasse aquele dragão lá Ia ser top hein galera Ia ser top Beleza Pegamos a parada de ouro aqui ó Vambora Sobe aí ó Ih aqui Aqui não passa né galera Aqui não passa Tá vendo ó Pega esses Vai ser uns porcos Malandro Um bagulho desse tipo aí Uns porcos voadores Beleza Show Show de bola Aqui eu tô preso aqui ó Tá vendo ó Você não tem saída Eu vou ter que voltar pela água cara Não tem jeito Isso que eu vou ter que fazer Voltar pela água Ah agora eu peguei aqui O negócio de fogo aqui ó Cadê aquele dragão Cadê Cadê aquele dragão Que fica sufocando a gente Ah moleque Emei geral mano Emei geral também Beleza Show tuba Caraca mano O coisa ia ficar Como Irado mano Olha lá o dragão Safado Pipocou Apareceu depois que tubarão Matou geral né Isso aí Aí ele apareceu Isso Aí veio aqui e matou tuba Cara Veio aqui e matou tuba Não teve jeito Boa garoto Boa Até acabou a propaganda aqui Mas Beleza Tá maneiro Torneizinho aqui Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira aqui Do torneio aqui Porque Não entendi muito bem não Não entendi Vai deixar nos comentários Se você joga esse jogo aí Sabe como é que funciona O lance do torneio aí Pra poder ajudar o tuba Cara ó Pontuação ali ó É Novo recorde Conseguimos uma pontuação legal hein Opa Toma em sexto galera Tá bonito Vamos ver aqui Sexto Ó Que isso moleque Acho que dá pra gente hein Beleza Vamos apertar aqui Vamos ver se vai aparecer lá né Vamos ver como é que Aparece na tela principal lá Opa Olha isso A gente já ganha essas paradas Será Não Não ganha não É só depois que termina o Ih Agora pra tu entrar de novo Tem que pagar Entendeu Esse é o problema Quando tu tem que entrar de novo aqui Tu tem que pagar na parada aqui ó Vamos ver aqui ó Facebook Conectar Entendeu Não mas a gente não vai conectar essa parada aqui não Cara A gente não vai conectar essa parada aqui não Vamos botar aqui um jogar normal aqui Pra gente fazer mais uma brincadeirazinha aqui Valeu Aqui a gente precisa Coma 20 dragões Mergulhe É É A gente já mergulhou bastante né Até que mergulhou bastante Recompensa aqui ó Sobrevive a 13 segundos Porra Essa parada aqui que é fogo Mano Sobreviver 3 segundos No Dano crítico né Vamos ver essa parada aqui Que é isso aqui Ah Aqui tem o nome dos troféus Nenhum evento ativo Acompanhe Pá Isso aqui Ah Recompensa É Cadê Cadê Minha recompensa Encontre Baú Opa Cadê Ah Tem que encontrar no jogo né Não encontrei no jogo Beleza 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 Galera O vídeo de hoje vai ficar aqui Por aqui Valeu Espero que tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui